E a Mari fez uma provocação antes no grupo, que eu vou puxar agora essa provocação, porque assim, a gente não vai conseguir fazer um faixa a faixa, porque senão a gente vai noite adentro aqui, o tempo é curto pra gente, quem sabe no futuro a gente não faça uma nova live aí, faça um faixa a faixa, quem sabe, né? Mas a Mari, parte 2 e a Mari deu uma provocada assim, ela falou assim, já que a gente não vai fazer um faixa a faixa por causa do tempo vamos fazer um top 3 então de faixas, de músicas desse álbum o que vocês acham e tal? Na sequência, assim, terceira, segunda e primeiro lugar Tem que ter os highlights, né? Tem que ter os highlights, que nem o Sol falou, ele já estava esperando já Tem os highlights Tem os sucessos, né? Como você falou Foi um abandonado, fez muito sucesso Baby Support chegou a tocar um pouquinho no Rio, eu lembro Por que que a gente é assim? É um grande sucesso e Bet Balanço Óbvio, esses foram os hits Pra mim, os destaques do álbum, pra mim, a música Na época que eu ouvia, eu falei Caralho, que música foda Não amo ninguém Não amo ninguém, pra mim é, sabe, de cortar os pulsos Outra que eu adoro é a letra e o deboche de você se parece com todo mundo Eu adoro, assim Eu preciso falar Você cheira e fede como todo mundo Só o Cazuza Só ele pra falar isso, né? Isso, isso é maravilhoso, cara Sabe, ele deu várias coisas pra pessoa E ela não tava nem aí Tipo assim, cara Você chora e fede como todo mundo Se toca, gente Isso é normal É Eu gosto muito de dolorosa Porque eu, como um jovem Adulto Na segunda metade dos anos 80 Frequentador do Baixo Gávea Baixo Leblon ali no Rio Ficava até altas horas da noite E aquela cena, né Do garçom Empilhando as cadeiras num bar Jogando aquele balde de água Com aquela espuma branca Eu acho que dolorosa Era a trilha perfeita Pra gente Naquilo ali, né É Cara, eu acho Eu acho muito foda E dolorosa, né Que a gente chamava Não sei se no Brasil inteiro chama Traz a dolorosa aí Que era a conta, né Saideira, caideira Aqui em São Paulo Pará também Milagres Milagres tem uma gravação Eu assisti o clipe na época Do Cazuza cantando com a Elza Soares Milagres Nossa Cara E aquilo foi um impacto Procurem Deve ter no YouTube, cara Milagres, Elza Soares e Cazuza É maravilhoso E Ah Eu falei essas pra fugir do óbvio ali Então O que que ficou? Não amo ninguém Não amo ninguém É só amor que eu respiro Isso é muito Clarice Lispector É Não amo ninguém Você se parece com todo mundo Dolorosa Narcisa 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 é maravilhoso Nós Nós, eu acho Mas não é só isso O dia também morre É lindo Quando o sol dá alma Pra noite que vem Isso é maravilhoso Ah, são essas Cara, eu gosto do álbum inteiro É, o sal roubou nessa lista Eu tava pensando É que o álbum é todo bom, gente Escuta Sem vergonha Sem vergonha É a banda preferida do rock nacional, sal? Cheguei atrasado aqui Perdi esse par Barão Vermelho? É Barão Vermelho, é É a minha banda preferida Alguns podem perguntar Não é o engenheiro Não, é o Barão Embora eu não tenha tocado gaita com o Barão Eu não tenha feito fã-clube do Barão É o Barão Muito engraçado isso, né? Todo mundo acha que é engenheiro Diferente, né? O sol Rapidinho nesse negócio da gaita Um vídeo que tem do ensaio do engenheiro É você tocando gaita com eles? É, pô Que aparece aí um vídeo bem Caraca Derrubaram as fitas do fã-clube Digitalizaram e botaram na rede Tem vários ensaios Todos os ensaios e o show do Alívio Imediato Que tem no YouTube Tudo o fã-clube, além dos outdoors, que fez As fitas foram extraviadas da casa Onde funcionava o fã-clube E aí, com a internet, ela começou a aparecer digitalizada Sem o nosso consentimento e tal Olha que loucura, que doidinha Mas tá tudo bem A galera tá vendo isso que importa A galera tá vendo isso que tem no YouTube A galera tá vendo isso que tem no YouTube A galera tá vendo isso que tem no YouTube A gente tá vendo isso que tem no YouTube A gente tá vendo isso que tem no YouTube A gente tá vendo isso que tem no YouTube A gente tá vendo isso que tem no YouTube